salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo estamos aqui com uma 160 zero bala no neguinho o que você está fazendo com esse ponte de roi aí o cara chegou de longe aí foi puxar um bob aí para se interruptar da onde você é parceiro presidente por dente lá da cidade do nosso parceiro paquete brasil oi você vê andando com a moto nada tudo original rapaziada vamos checar ver se está tudo original piscata original retrovisor original não aqui é de 800 né o retrovisor está trocado mas par de motor relação aparentemente está realmente tudo original escapamento original comando um par de motor tudo original e aí neguinho o que você acha que dá para retirar de potência da moto só colocar naquele comandinho e tem que pôr um escape aqui né mano põe escape né aí ó põe escape de rs tem uma coisa que na original sabia deixa eu ver que está acontecendo tem alguma coisa aqui que que é aqui afogador para que eu tenho um negócio atrás de você aí que eu faço da pipoco sem esse botão aí ó olha para trás escape escape e central átomo ó dá para fazer um negócio da hora aqui nesse vídeo combi briga já é passar agora no dinamomito do jeito que ela vem da ronda depois a gente passar com tudo isso escape central e comando e ver o ganho de potência então bora então vamos para o dinamomito rapaziada moto no dinamomito nego bala vai dar a tocada agora no dinamomito aí vamos ver o que tem de cavalo original todo mundo sabe o que tem de original na moto dessa né partidinha leve ou vai original né aí quem fez foi o tio ronda né tio ronda né tio ronda rapaz coitado aquele japonês lá então mano ele morto não deixa ele quieto e tá morto mesmo é mesmo nem sabia e tá aqui funciona mesmo funciona mesmo aqui ó funciona na verdade na verdade ah só com outro tem que ser outro acertamento mas na verdade então você tá cortando só o faísque aqui então o pulsador cortando o pulsador na bobina na bobina você vai tentar até o final do vídeo você vai ver para mim passa a moto aí eu vou auxiliar aqui o você vai passar de quarta passa de quarta aí depois na pasta de quarta de novo E aí 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 109 por hora de porta-marcha, tá né, deve ter passado alguns buracos, é isso aí, vamos ver como que deu os cavalos, esse gráfico é liso, moto original é assim mesmo, rapaz, e a cavalaria? Vamos ver aqui, vamos ver aqui na parte de alta, 14 cavalos, 14 cavalos de roda, é o que tem mesmo, acho que no manual vem que ela tem 16 cavalos, de motor né, de roda você tira a porcentagem aí, vai dar entre 13, 14 cavalos, rapaziada ó, gráficão liso, vamos fazer esse gráfico render agora né, vamos ver o que vai dar, ela perde um pouco de alta viu Henrique, aqui perto do corte ó, ela já vem caindo tipo de pra 12, 11 cavalos, aí dá uma ocidada aqui bem próximo do corte, ela chega a cair pra 10 cavalos, caiu pra 10 cavalos, então esse é o gráfico aí ó, 14 cavalos da motinha original, vamos subir, vamos pôr escapamento, pôr comando, pôr central e vamos ver o resultado desse trio aí, é isso aí, no mínimo aí uns 17 cavalos, tudo isso? Eita porra, ele já tirou o comando, não tirei ainda não, tô tirando ele aí, tirei já as trampinhas de cima, é, Henrique ele é bem cuidadoso viu, no caso aqui ele leva pra fazer na ronda aqui o, a regular de válvula, os trampinhos, bem cuidadoso com a moto, moto hoje, nossa a moto é zero né, aí ó, o comando sem barulho, dá uma olhada no acabamento do comando Henrique, aqui né, eu sei, o pai Henrique né, rapaz, foi com o constaço acidentado ainda, verdade rapaz, agora só compra e come, vende que nem água rapaziada, se você quer adquirir um comando desse, é só entrar no whatsapp que vai tá aparecendo aqui, chama o vendedor e seja feliz, vamos arrancar esse, vamos arrancar um comando, ô ninguém tem alguma dica pra galera que comprou um comando agora, o cara é leigo, não é preparador, mas tem uma noção de colocar o motor no ponto, qual que é o conselho que você dá pra ir colocar esse comando aqui, primeira coisa, o que tem que fazer? Ah, não sei porque eu não sou leigo, eu não sei, eu não sou leigo, o que o cara leigo tem que fazer? Ah, se eu fosse leigo, ah, eu já ia meter o bagulho de qualquer jeito que eu sou louco, não, primeiramente dá pra gente ensinar o cara ver se primeiramente o comando tá no ponto, exatamente, tem um jeitinho, mas primeiramente o cara tem que ter uma morça né, na casa dele, é, uma morça, uma morca, Explica pra galera, como você sabe se o comando tá fora do ponto, entendeu? Agora entendi onde você quer chegar, então vai Rapaziada, é como assim, tipo assim, a matriz, o eixo, o eixo em geral, ele é importado, vem da China, do China, assim, a máquina, tem a prensa lá no caso né, então nem sempre vem alinhadinha aqui, ou um comando vem atrasado, ou vem adiantado, Pra você verificar Se esse daqui tá no padrão Tá correto Como aqui no caso a moto não tem Não tem bilongo Você chega aqui na morsa Você vai prender As duas bases aqui Dos dois narizes em cruzamento Tem que tomar muito cuidado Não precisa apertar É só encostar A morsa tá pegando os dois Camus ali Admissão e escape E as duas bases aqui Agora você vai ver por cima Tem que tá alinhado Esse aqui tem que tá alinhado E o furo tem que tá alinhado aqui no meio Se ele tivesse torto Você ia ver ele torto pra cá ou pra cá Só que esse aqui Ele tá alinhado certinho Se tivesse torto Você sabe por que esse tá alinhado Certinho em top Porque a gente já deixa pronto Todo desverificado pra mandar pros clientes Pra não ter esse problema Geralmente ele vem Desse jeito aqui Olha aí Geralmente ele vem assim Então a gente tá falando isso Não é só comando alto giro Se comando alto giro vai pronto Mas mesmo assim confere Que às vezes passa um batido Mas às vezes o cara Comprou um comando de outro lugar De um concorrente Pode ser que esteja fora Aí não é colocar na moto Ou ele vai ficar adiantado Ou vai ficar atrasado Às vezes a moto tá ruim A moto demora pra encher o motor Como tá muito atrasado É Aí ele acaba condenando o comando Aí fala que o comando não presta Sendo que o comando tá fora De enquadramento Não é só a 160 não Viu Rick É 150 Twister Tudo Acontece bastante também Sabe por quê? A prensagem Geralmente não bate com a coente comando Aí o cara põe no ponto original No ponto original Aí na hora que vai acionar a coente comando Fica atrasadão É isso aí Aí rapaziada Pra você fazer esse enquadramento Você pode tá Enquadrando por aqui mesmo Por essa flanja aqui Girando ela Pro lado correto Ou tá fazendo Os bilongos Na coroa de comando No rasgo Faz um rasgo aqui Na onde vai o parafuso Quem é mecânico Que é preparador Sabe Ou a gente tem também No YouTube aí Na enquadrão Como enquadrar comando Tem sim Então é isso aí rapaziada E logo logo Futuramente A gente vai tá lançando Um curso de preparação Onde vai tá Todas essas dicas No curso Ó Vai começar essa semana A gravação Na verdade a gravação já começou A gente tem que começar agora O caminho Pra finalizar O caminho do final O começo do final Então Logo logo vai tá o curso Quando tiver o curso pronto Vou abrir um pré-vendas Pra quem quer comprar O curso de preparação Vai ter a parte básica De como funciona o motor O motor original Até o preparamento A gente vai ensinar Até balanço Eu vou poder comprar um também Eu te dou o de graça Pra você Mas você que vai ensinar Você vai comprar o sem ensinar Não, mas o cara me assistiu E nós vai ensinar O cara a balancear Um virabrequim Tudo Pra tirar a vibração É isso mesmo Então é isso aí Nego Bala vai colocar o comando Aqui na Javorta E aí Nego Bala Já vi que você colocou Escapavento Escapavento GRS do modelo Mano, ornou o escapavento preto Ficou top Ficou top Rapazada ali Já taca central Atom Já taca central Atom E Pô, falar Tem um cara lá De Pernambuco Ele queria comprar Uma central Atom Os caras falam Central Atom É pistão Ó, lá é pistão Cuida Bielo E central Atom E o Cuida Ó, é da hora Racha com o áudio Desse cara Cuida Os caras do Cuida Ó, vou falar pra você Os caras de lá É meus melhores clientes É, né Compra e não dá problema Os caras compram Mesmo é de Mesmo é de Pernambuco É mesmo? Ela tem as gírias de lá Cabeça de carregar Galão de água A sua mulher? É Você era cabeçuda? Cabeça de cearense Não, mas eu falei Eu não sou do Ceará Eu sou do Pernambuco Rapaziada, então ó A moto tá aqui Escapavento Então zero Fui, olha aqui Ó, sabe o que é zero? É mais zero que o próprio zero Olha isso aqui Olha os detalhamentos Do GRS E essa sordinha aqui Ó, Briano Ó aqui a fita Eu vou fazer um negócio aqui Ó Chega a arrepiar Vixe, arrepiou o que é loide Ó, o que é loideira que arrepiou Nesse vídeo Quem comprar O módulo átomo Comando preparado E o escape de RS É o trio parada dura Vai tá disponível No link desse vídeo aqui O que? O mapa? O mapa Mentira Vou falar pro Ditor deixar Mapa, nego, bala Coloca aí É, vamos inventar um nome aqui O que é? Não, deixa É o trio Vou deixar o mapa Dessa nota aqui É só Rapaz É só bater, ligar E ser feliz da vida É mesmo? É o kitzinho segredo Que é o modo O átomo lógico, né? O escapamento GRS O escape GRS Race Pala Com a ponteira extreme Race full Eita porra E o comandinho Sem barulho Aquele comandinho silencioso Terceira idade Pelo amor de Jesus Riscors Já falou Beleza agora Rapaz, eu tô empolgado Vai, qual que é a fita? Quinze de folga Quinze Quinze Se não, não para Marcha lenta Se não, aí eu vou ter que alterar meu mapa Entendeu? Não Então vai ser o padrãozinho Quinze de folga no comando Escape race full Moldafoker E ó Mapinha Atmos Top Agora a pergunta Que não cala Vai vir potência nesse trio Parada do Ditor aí? Agora Eu não sei Vai ter que passar Na mão Não sei, mano Ó, no mínimo Um cavalo tem que vir, mano No mínimo um, né? Um cavalo Mas o cara Ele quer tiro, mano Quer tiro Ele quer dar tiro Mas não é de revólver, não É de escapamento Eu vou Já foi comprovado Que o GRS Você colocou o GRS É no mínimo aí Três, dois, três cavalos Você ganha É, depende da configuração do motor Quando isso daqui é original, né, mano? Tem que vai dar aí Na casa de um cavalo e meio A dois É, tipo assim É Vamos colocar uma porcentagem Mais ou menos Um dez porcento Do, dez porcento Da cavalaria da moto É, isso aí A moto tem uma melhora De dez porcento Só de colocar o escape Essa moto aqui Tem quatorze cavalos Vai ser um vírgula quatro De cavalaria Mais ou menos Mais ou menos, né? Um cavalo e meio É, você falou mais ou menos É, um cavalo e meio Mais ou menos É, marcha Então Dá uma partidinha aí Pra naivê Esse trem for anunciando A moto é zero Zero, zero, zero Bala mesmo, rapaziada Olha isso Zero bala Fiz Fica, a moto tinha Com oito mil quilômetros rodados O cara quer dar tiro Cê tá doido Dedo mágico, velho É o varinho do Harry Potter Isso aqui, ó Então vai O varinho do Harry Potter Tem que só faz mágico Então vai Bateu, pegou Ô, motão de parodinha Quase passou direto Quase, quase Quase tão Quase tão Lentinha Ó Quinto de folga Que é barulhinho Top Silencioso Silencioso Esse celular Que você comprou 2024 aí, ó Capitação Até do mosquito Passando, mano Capita mesmo Aí você Você me arrasta Ah, vai fazer o que? Você me arrastou Então parou, mano Aqui capita tudo, filho Aqui capita até Os caras lá embaixo Falando Deixa eu morir desse motor Deixa eu morir desse motor Mano, tá um barulho padrão Original O Honda Original Eu deixei que eu confirmar Mas 15 de folga Dorma Então é isso aí Esse mapa aqui Tem dois metros Para dar tiro Dois metros? Dois metros Um neutro Só chegar e torcer a mão E outra Se você tiver de um rolê cagado aí Só apertar a embreagem E enrolar o carro Então demorou Então deixa neutro aí Porque O carro vai embreagem É E aí, o que você quer? Eu quero o quê? Eu quero ver os tiros Vem mais Vou continuar Vem, papai Vem Chama A varia mágica A varia mágica Ah, papai Agora sim Você tá doido Virou ou não? Maravilhoso Tristep Ponto Tem Mãe Chama do que Vocês quiserem chamar Agora A pergunta aqui Não cala, né? Respirou parada dura Gerou algum tipo de potência? Vamos descer no diamanto E mostrar pra vocês Agora é a hora da verdade Agora é a hora do mandamento Tiro tem Escapamento bonito tem Tem Então é isso aí Ó, nós passou ela De quarta marcha Original Ela cortou 108 por hora Ó, a 109 por hora É lá Agora você abriu quantos RPM? Fala pra galera Lembrando que a moto é original 500 Só 500 Tem que ter uma moto de corrida, né? É, isso mesmo Vamos ver quantos provas que ela vai dar agora Um 500 RPM Parece que tem pressão para a 160, hein? Vamos ver quantos provas que ela vai dar agora Pô, a moto aumentou 6 por hora 6 por hora? Só de aumentar 500 RPM, hein? Vamos passar aquela aqui de novo Vamos ver Vamos passar de novo, rapaz Acho que ela deu um Já deu uma engordada de alta aqui Olha, vai ter um pouco de combustível de alta Tem que ter um pouco de combustível de alta Tinha muito bom de alta, né, Gui? É, eu coloco isso aqui aí um pouco Tirou um pouquinho de combustível da alta passada Pra gente ver agora A cavalaria dela O que você achou? Vem, potência? Eu tô me sentindo um preparador É mesmo? Mostra pra ver o gráfico aí Com o corpo do trem Não, vou mostrar só o gráfico pra começar Olha aqui Opa! Às vezes acontece, ó Ainda bem que o dono tava em cima e segurou, hein? É que o Rek não deixou o rolo rodando, mano Parece um bago de saboado, neguinho Eu assustei, mano Meu Deus, tá aí Eu falei, mano É nada Eu acho que alguém tava escorregando a chuva ali, mano Meu Deus do céu Olha, quase Voltando o assunto aqui Ô, neguinho Dá ainda pra... Aqui não tem som da moto Mas dá pra alisar esse gráfico aqui e tudo Isso aqui no caso é um pouco de excesso Naquela tava enrolando Você fica... Dando excesso, né? A gente tirou um pouco, ó Só que aí depois ela já corrigiu E veio de alta top O que que deu de cavalaria ali, mano? Aqui, Rick, ó Deu aproximadamente quase todos 17 cavalos, ponto 8 Praticamente aí, 18 cavalos, mano No corte No corte Então ela tem potência até os 500 RPM aí Colocou a mais 3.000 RPM eu coloquei Ó 17,8 cavalos A moto só ganha, Rick, ó Prinha, agora o Inter... Beleza, a gente viu que a moto ganhou aí Praticamente 4 cavalos É O trio parada dura Escape, comando E central A moto tinha 14, né? Praticamente 4 cavalos Lembrando que a gente não fez um acerto fino Da central Atom Só colocou Ativou o... O 3-step E, na verdade, não fez um acerto fino Porque não tem a sonda Fazer um acerto fino Precisa da sonda, né? Mas ninguém fez um acerto na raça Na raça, isso mesmo Agora sobrepõe o gráfico original Com o gráfico do trio parada dura Pra nós ver Demorou Rapaziada, o primeiro gráfico original Ele ficou esticado Mas não sei por que que ele ficou esticado Se a moto era muito lerda Pra passar, né? Não sei A Náquina sobrepôs o gráfico agora aqui E ele meio que esticou junto Mas dá pra ver onde teve os ganhos aí, ó Aqui saindo... Saindo do mesmo... Vendo velocidade, praticamente, né? A moto perdeu um pouquinho de baixo aqui, ó Mas é questão do acerto combustível Acerto combustível, entendeu? Aí aqui a moto já desprega A 66 GPS aí Já começa a despregar, despregar, despregar Aqui é o corte Original Original Aqui, ó No primeiro ponto aqui É onde começa a dar o corte, ó Aí ela dá o corte E dá soco na roda Aí, tipo assim O rolo entende que tem mais, tipo Alguma coisa como pulsionando, né? É Aí fica esses oscilados aqui E vê aí pra nós aqui O maior ganho que teve aqui Vamos colocar os valores aqui Onde ela tinha praticamente No corte aqui Ela tava com 10, né? Ela tava com... No corte com... É, praticamente 10 11, mais ou menos Aí aqui ela foi pra 17 Praticamente 11, 12, 13, 13, 15, 16 Então ela deu 7 cavalos, mano É Tipo assim, no valor total do mapa É... Do original pro... Pro preparar Aqui Ganhou 4 cavalos Mas em alguns pontos Que ela ganhou 7 Onde tinha 11 Foi pra 18 Praticamente Onde ela acaba aqui, ó Que é a... A cavalaria máxima Onde ela termina 14 cavalos aqui Deu Ela já tá com 17,2 cavalos 17,4 Entendeu? Caramba Mano, é um motinho bem diferente E aqui, ó Ela vem perdendo, ó Aqui que o Padoza Era que mantém os 17, ó Isso mesmo Ela vem mantendo os 17, mano Então... Ah, o cara fala assim Mano, mas é um investimento alto Pra ganhar tipo 4 cavalos Não, mas... Ela ganhou 4 cavalos no geral Mas alguns... Nos pontos, igual eu falei, ó Aqui ela ganhou quase 8, mano Isso mesmo Aqui ela ganhou quase 8 cavalos Mano, 8 cavalos É muita cavalaria Pra uma moto original, mano Se você ver em porcentagem É... Mano, ela ganhou quase o dobro Quase o dobro Porque, ó De 10 Se ela tava de 10 pra 8 É quase o dobro, ó Mano, ela motriou quase 8 cavalos Aí Agora tá pelo Agora tá pelo do camelo, fi Mano, vou falar pra você Me impressionei aqui agora Ô, foi cavalaria, mano Mano, me impressionei Ô, e se fazer um acerto fino aqui mesmo Pra igualar ali aquela média Não é, mano Eita, porra Ô, ô Dá pra lá gravar um vídeo, neguinho Ah Essas bicicletas dos carinhas É com a nossa bicicleta vermelhinha Será, tá, mano Vai tomar, fi Será? É, não consegue sair com ela Que o bicho é de pina igual um... Caminho, né Que ele anda pra caramba, né Ô, Henrique, é isso aí, então Então, a velocidade final também Ainda não viu aqui, ó Ah, mostra a velocidade final Deu... 108 da primeira vez Quem observou E 115, eu vi 115, você gravou? 115, gravei Aqui mostra também Eu gravei 115 E cento e... Ganhou seis por hora Seis por hora Então se abrir mais 500 Vai dar 12 por hora A mais É E isso lembrando que a transição original, né Essa transição original Tudo original Pô, agora vai dar 143 Vai até passar Agora passa de novo Ah, não dá 143, não? Ah, só que eu troquei o pneu Aí não dá mais Ah, entendi Ele trocou o pneu Colocou o pneu Tipo, um... Mais louco Aí eu citava 142 Top Então é isso aí, rapaziada Escapamentinho, GRS Central Atom E comando Ah, mas aí não vai mostrar É GPS, né, mano? O painel, sim O painel mostra? Ótimo Então vai, vamos fazer isso aí Todas as faixas, vai Só vou mostrar aqui o painel mesmo, então Vai Então vai Chega aí, cara Vamos lá Então vai, vamos fazer isso aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.